A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 16 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, estáis discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus estava para ser entregue, para morrer e depois ressuscitar. Mesmo tendo várias vezes anunciado estes acontecimentos aos seus discípulos, parecia que eles estavam cegos, incapazes de entender todas essas coisas. O Senhor quer oferecer-lhes a força necessária, diante de um mundo que vai provocar o choro, a tristeza, o lamento, Ele quer oferecer um nível totalmente diferente de alegria. Ele quer oferecer esta alegria que ninguém pode tirar. Penso que nós também fazemos perguntas sobre o tempo. Quanto tempo eu tenho para viver, quais são as coisas que o Senhor quer que eu realize em minha vida. O que significa este tempo? Não é apenas o tempo do calendário ou do relógio, mas é o tempo da oportunidade que Deus nos oferece. E se eu deixo entrar no meu tempo, nas minhas opções, nas minhas decisões de vida, a força da morte e ressurreição de Jesus, experimentarei que dentro do meu coração vai chegar uma alegria, uma consolação que ninguém pode tirar. Mas como eu gosto de dizer, não é mágica. Depende das nossas opções, depende da nossa capacidade de entregarmos nas mãos, no coração do próprio Deus. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.